Olá, eu sou Rodrigo Dias, psicólogo e há umas semanas atrás eu fui diagnosticado com o TDAH. E até então, até eu começar a ver vídeos e ter oficialmente o diagnóstico por um psiquiatra, eu tinha muitas dúvidas sobre mim mesmo, né? Me sentia inadequado no mundo, sempre desastrado, já perdi, já emiti mais de 10 RGs na vida, o lance das compulsões, de falar muito e outras inadequações. Hoje eu vejo que estar com o TDAH, eu estou aprendendo a fazer algumas adaptações da minha vida para estar num mundo que infelizmente ainda não está adaptado para as nossas necessidades. Então essa adaptação tem parte de mim. Eu tenho que dançar a música do mundo, mas talvez criar minha própria música e quem sabe compartilhando, auxiliar o mundo a entender e dar melhor conosco.